Rimas, beat, kit, claro, papel e caneta O resto é consequência sonora, corência na produtividade Defina você, real evidência dos fatos Te analisando teus atos, nem te falo Trago consciência de cidade Uma teoria mentira das fases, que passa, que passa Exato no quarto, cês são, cês tá ligado Sagaz atividade, prossigo tranquilo Vagabundo, assumido, versando ou rachando Bolado contra o caso, tá só me decepcionando E daí, continuo torcendo, sofrendo, malandro As consequências, meu velho, seria apenas Meros sonhos estranhos, só pesadelo ou encanto No entanto, mantenho o mesmo itinerário Enquanto crio viagem nas cimas Poesias concretas, na ajeitação que se libera Fazendo a mesma merda, pouco me interessa Tá aí mais uma, sem S, sem pressa Eu não sou obrigado, então muito obrigado É vagabundo mesmo, me deixa aqui sossegado Devo nenhum trocado, desde os 16 focado Desde os 9 ouvindo, me sinto revigorado Só peso pesado, tava descansando Enquanto bolava uns planos, uns beck enrolando Pensando um monte, a mente também castiga Tava dizendo volta, coração dizendo siga Tá rindo porque não tenho dinheiro Foda-se seu puto, eu bodei o dia inteiro Escrevi essa, incinerando uma clave Enquanto tu é de chavado, o totão é de chava Esses moda antes, tudo tinha vergonha De assumir que é quebrada e rimar sobre maconha Aqui é de verdade, ninguém tá mentindo Pode chamar de vagabundo, é vagabundo assumido Continuo reunido junto com os meus Agradecendo a Deus, por mais um dia tá com esses puto Vagabundo assumido, mesmo é o assunto Se é pra fazer fumaça, eu digo tamo junto Enquanto cumpro minhas missões Quando toco os corações, na cidade de concreto Não por mim, sim pelo Zeneto E tantos outros que estavam presentes por perto Só me deixa aqui quieto Fumando esse digesto, eles dizem que eu não presto Por onde for o meu protesto Que se torne gestos de bondade Hoje vou dormir a tarde inteira, compadre Lesado na simplicidade É quando o rap invade É compromisso com minhas verdades Tretas a parte, tá de volta, é continuidade E já dos velhos tempos, já não tenho tanta saudade É vagabundo assumido, mesmo Chapei demais, compadre, botei o dia inteiro Sabe qual é? É rima em real contexto Tretas a parte, de volta, é nóis de novo, mesmo É vagabundo assumido, mesmo Chapei demais, compadre, botei o dia inteiro Sabe qual é? É rima em real contexto Tretas a parte, de volta, é nóis de novo, mesmo Vagabundo assumido, assumido mesmo Eremita na sessão, sem palavra, esmo Mesmo peso, a mesma arte, na mesma trilha Tretas a parte, conexão, família Mundo gira, gira, mundo, devo lhes dizer Contemplo ervas naturais, fumaça é só lazer Da madrugada que se vai, a boemia insana Da poesia que me leve até a dama da cama Rua chama, vagabundo logo se apresenta Babilônia em chama, só quem representa Rua chama, vagabundo vai desenvolvendo E vai cruzando a Babilônia, esse bairro sem remos Deixa queimar o que é ruim na ponta da caneta Lapidando pensamentos, deixavando as tretas Cobra criada, anonimato, destila veneno Tretas a parte, de volta, é nóis de novo mesmo Enquanto olhos, me cegam pros siglos e siglos Enquanto olham, não olham com o próprio umbigo Prefiro colar contigo, meu amigo Vagabundo assumido Com a mente aberta, fecha a boca aberta alheia A porta aberta, bloqueia a atitude feia Compreensão, passa a visão que não chateia É sangue, é o sangue do bom que corre na veia Converte o mal no bem, sem perceber pra quem Ou pra quem vai servir, só pega e faz Diferente de quem, só visa lucro sem Amor, saúde, alegria, nada de paz Chapou demais, compadre na onduldade Me fez perceber que a vida vai mais além de padrões Fazer o que realmente te faz bem Se sentir bem, não pensar somente em cifrões Vagabundo assumido desde menino Enquanto vizinhos se preocupavam comigo Eu vivia sorrindo, e hoje não mudou nada Eu levo a vida no sapato, e ainda assim o olho gordo me persegue feito carrapato Mas não me incomodo com atitudes desse cidadão pacato Vagabundo assumido mesmo Me traz uma cachaça e uma pele de torresmo Que hoje eu vou ficar aqui Família tapa, pareço mesmo É só sossego, seja safo, nego Mantenha-se firme, nega Pois tudo que tu queira ser a vida não nega O que é ruim o tempo leva Tenha fé e assuma a cruz que você carrega nesse mundo E só mais um segundo, seu ponto de vista não muda nada Na minha vida de vagabundo É vagabundo assumido mesmo Chapei demais, compadre, bodei o dia inteiro Sabe qual é? É rima em real contexto Tretas à parte de volta, é nóis de novo mesmo É vagabundo assumido mesmo Chapei demais, compadre, bodei o dia inteiro Sabe qual é? É rima em real contexto Tretas à parte de volta, é nóis de novo mesmo É vagabundo assumido mesmo, chapei demais, cumpade, botei o dia inteiro Sabe qual é? É rima em real contexto, tetas a parte de volta, é nóis de novo mesmo É vagabundo assumido mesmo, chapei demais, cumpade, botei o dia inteiro Sabe qual é? É rima em real contexto, tetas a parte de volta, é nóis de novo mesmo